Um tempo atrás a gente fez um vídeo aqui no canal mostrando que para você comprar produtos da Superbola não era tão fácil assim nas lojas físicas, você tinha que ir numa loja do Juventus e encontrar alguns produtos, e aí você teria que ir na outra loja oficial do Juventus e encontrar o resto da coleção. E nesse meio tempo as camisas de goleiro, que eram para ter sido lançadas no começo do ano, inclusive para o time jogar na Série A2, só chegaram agora. Nós vamos ver juntos. Olá pessoal, então como eu dizia, e também além desse problema de você ter uma dificuldade de encontrar os produtos do Juventus nas lojas oficiais, na loja oficial e na loja oficial licenciada do Juventus, você também tinha uma dúvida, os juventinos tinham uma dúvida sobre quem seria o fornecedor de uniformes do Juventus agora na Copa Paulista, já que a Superbola teve o contrato encerrado em julho, na verdade no final de maio. Mas a aquisição que nós fizemos aqui, que está aqui na sacola, prova que está melhorando a distribuição de produtos da Superbola e também prova que a Superbola continua no Juventus pelo menos até o fim do ano. E é isso que demonstra esses produtos que chegaram e que nós vamos ver juntos. São as camisas de goleiro que o Juventus vai utilizar na Copa Paulista. Uma delas, aliás, já foi utilizada na Série A2, pelo menos em um ou dois jogos aí, que foi a de goleiro preta. Mas além dela, tem outras soluções e outras cores. Nós vamos ver juntos agora quais são essas cores, vamos ver como são essas camisas de goleiro. Bom, a camisa preta está aqui, é uma camisa bem legal, camisa que tem uns rajados aqui, grenás com pretos nas mangas e também nos ombros. As duas estrelas que o Juventus passou a usar esse ano. E nas costas, ela também é uma camisa extremamente simples, toda preta e sem nenhum outro elemento. Nas laterais, ela tem também o mesmo elemento das mangas e dos ombros, tá certo? Essa camisa, ao contrário da camisa de jogo, ela não traz nenhum símbolo referente à conquista do Campeonato Paulista de 34 e também não traz a flor de lis, que era o símbolo que o Juventus usava quando ele se chamava na época Clube Atlético Fiorentino. Da mesma forma, as outras duas camisas que nós vamos mostrar aqui também não tem, mas vamos ver como elas são. O que muda praticamente são as cores. Vamos começar pela laranjinha, que é uma camisa que é um tom, que é uma cor, na verdade, que o Juventus utiliza bastante também como goleiro. Está aqui a camisa laranja, também tem lá os seus rajados com grenar, que ficou bem legal. Mesma coisa, mesmo esquema, laterais também e costas também. Eu achei que ficou bem bacana, ficou uma cor bem bonita. Não sei se aí no vídeo vai ficar legal, mas aqui, ao vivo, é uma beleza. Camisa bem legal. E agora vamos ver a outra, que é talvez a mais diferente. Aquela que talvez até vai criar um pouquinho de polêmica, sei lá. Camisa verde do Juventus. É uma cor bem incomum, né? O Juventus, que a gente tenha visto aí, nunca usou essa cor para goleiros. Embora a gente tenha até na coleção, no nosso acervo, uma camisa verde. Inclusive que é da Adidas, né? Ela esteve na exposição, inclusive. Mas, pelo menos assim, que a gente tenha pesquisado, visto fotos antigas, eu nunca vi nenhum registro de camisas verdes do Juventus, não. Embora a gente tenha uma, né? Então, fisicamente, pelo menos existiu uma camisa. Se foi usada ou não, aí já é outra história. Aqui também a gente não sabe, né? A gente também não sabe se essa camisa vai chegar a ser usada pelo Juventus. Tendo em vista que já existem duas outras opções, que são a laranja e a preta, como nós mostramos, e costumam ser suficientes, né? Essa aqui, o interessante é que ela não traz nada de grenar. Nada, nada, nada. Aqui ficou só um tom diferente de verde, né? Pra fazer, justamente, esse contraste aqui. Mas ela não traz nenhum elemento grenar sem ser o escudo. Então, é uma camisa que, é... Ela vai causar dois problemas, na verdade. Um no chroma key, né? Tanto é que a gente nem tá usando aqui o chroma key nesse vídeo, porque ia dar um choque terrível com essa camisa. E a outra aqui, muito raramente, creio que o Juventus vai utilizar. Essa camisa, acho que vai fazer muito mais sucesso. Provavelmente, entre torcedores palmeirense, que gostam do Juventus, eles vão gostar muito dessa camisa verde. Uma coisa diferente das camisas de goleiro, pras camisas de jogadores, de linha, é a falta, né? Desse estilo jacar aqui, né? Das estampas, né? Do marca d'água, sei lá como você queira chamar. Esse brilho que tem na camisa de jogo, que você vê aí. Acho que a iluminação permite que você veja, né? Olha aí, tem um brilho na camisa. E o tecido, inclusive, chega a ser áspero por dentro. É um tecido... Não é lá dos mais confortáveis, pra falar a verdade, não. Não tem muita gente reclamar disso. Essa camisa aqui de goleiro, tanto essa quanto as outras, né? Não tem nada disso. Esse é um tecido extremamente liso, completamente liso. Que, se por um lado fica mais confortável, por outro, ela tira um pouco da... Daquela... Daquela qualidade, sei lá, daquele acabamento mais especial, né? É uma camisa mais simples do que a camisa de jogo. Não só pela falta do tecido mais caprichado, quanto pela falta também desses elementos aqui que compuseram a camisa das camisas de jogo que a gente já falou aqui. Os patches e os bordadinhos especiais. Mas, seja lá como for, talvez pro goleiro que sejam coisas que incomodem, não sei o que, e também porque a Superbola deve fazer assim como as marcas fazem, Nike, Adidas e as outras marcas grandes, deve fazer um negócio meio padronizado para goleiros, né? Então, provavelmente esse estilo que a gente vê nas camisas aqui e nas outras que nós mostramos ser repetido nas camisas dos outros times fornecidos pela Superbola. Eu confesso que eu não tenho visto, mas vamos procurar ver se o 15 de Piascaba, que, por exemplo, joga no nosso estado ou outros clubes fornecidos pela Superbola devem usar esse mesmo padrão. Então é isso, pessoal. Se vocês souberem e quiserem nos ajudar nessa questão sobre o uniforme padronizado de goleiros da Superbola, coloque nos comentários se você souber, se você tiver essa informação. Comente também o que você achou das cores, né? A gente deixou a verde em destaque porque realmente é a mais diferentona de todas. E se você comprou, se você vai comprar, então, enfim, comente aí o que você achou de tudo isso. A gente volta na semana que vem com mais coisas para vocês. Valeu, até mais!